Boa noite, meus anjinhos. Boa noite, Ana. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Quando a babá vai embora, as crianças fazem a festa. Filha, por que você tá com bigode e costeleta? Isabela fica uma fera. Não! Nesta sexta, 5h15 da tarde. Agora sim, eles vão ver o que significa se meter comigo. Isso não... Não! Meu coração é teu.